Olá, tudo bem? Olha só o que eu tenho aqui, essa caixinha muito conhecida por muita gente, é a caixinha do Big Mac, do McDonald's, talvez o sanduíche mais conhecido em todo o mundo, não é? Será? Bom, hoje o que eu quero fazer com você é o seguinte, eu vou abrir ela, vamos ver os ingredientes que tem no Big Mac em espanhol, vou te ensinar os nomes dos ingredientes do lanchinho aqui do Big Mac, então vem aprender espanhol comigo agora mesmo. Então vamos abrir a nossa caixinha aqui do Big Mac e descobrir os ingredientes que nós temos nele, né? Bom, temos esse aqui, o pão já, começando com o pão, que é um pão especial porque ele é coberto de sementes de gergelim, muita gente não sabe como é que fala em espanhol, tem dois nomes específicos, né? Semia, semente, semia de sessamo ou de arronjoli, é, semia de arronjoli ou sessamo, dois nomes para gergelim, conhecia essa? Eu acho que não, hein? Só essa já vale aquele me gusta, super importante aqui para o canal, deixa aquele me gusta, inscreva-se todas as quartas e domingos, uma incrível aula para você mandar muito bem em castelhano, viu? Bom, então vamos lá, temos dois hambúrgueres, né, que nós vamos falar dos hamburguesas. Temos molho especial, salsa especial, cebola, cebolla, picles, como é que fala o picles? Olha só, em espanhol também é palavra diferente, muita gente não sabe, pepinillo, pepinillo. Temos alface, lechuga, la lechuga, e também o queijo, um queijo estilo americano, queso americano.